Maria, minha mãe, Maria Queria te falar de amor Mostra que em meu peito aberto Cultivo o jardim em flor Cultivo um jardim de rosas que não tem Espinhos pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas performadas pra te ofertar Maria, eu que não sabia Como era tão sublime amar Agora, mãe do céu, Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida Fora embora encontre cedras Não vou mais parar Pois sei que com você Maria, minha mãe Maria, vou sempre contar Maria, minha mãe Maria Pra sempre quero te amar Amém 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 Amém.